Canção do Cão Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo I-N-G-O, 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 seu nome era Bingo Um fazendeiro tinha um cão, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, seu nome era Bingo Johnny, Johnny, sim mamãe Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Johnny, Johnny, sim mamãe Comendo açúcar, não mamãe Falando mentiras, não mamãe Abra a boca, ha, ha, ha Irmão Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Conserta meus brinquedos Enfrenta os meus medos E alto ele canta comigo o dia inteiro Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Me ajuda a pedalar E gosta de brincar Coisas que eu gosto Saímos pra comprar Irmão, irmão Do meu coração Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sempre ao meu lado Por onde eu andar E sempre brincando Querendo me assustar Irmão, irmão Do meu coração Sempre protetor É sua missão Sei que estará Quando eu precisar Conte sempre comigo Meu irmão querido Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra você Nesta data querida Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitas felicidades Muitos anos de vida Mamãe, mamãe, um anjo para mim Alegre e tão linda de um amor sem fim Me ensina a falar, me ajuda a andar Sempre me amparando até grande eu me tornar Mamãe, mamãe, a melhor que eu já vi Sempre limpinhos ela nos deixa assim Nos cobre do frio com o coração quentinho E lê as melhores histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe, única você é Preparo meu cabelo, não deixo um fio em pé Me tira da bagunça, me veste como nunca Com uma bela saia que combina com a blusa Mamãe, mamãe, nossa super voz Abafa os ruídos e canta pra nós Em línguas diferentes, canta com a gente E para bem dormir quando a noite surgir Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Vamos saltar e aprender Rápido como um giro Que o nosso canto voe bem alto Feliz é como eu me sinto Feliz é como eu me sinto Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Sob o sol, vamos correr Rápido como o vento Que o nosso canto voe bem alto Felizes nesse momento Felizes nesse momento Amanhã será O dia ter novas habilidades Vamos praticar, aperfeiçoar Quem sabe depois ensinar Quem sabe depois ensinar Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão Tu-ê-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-de-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um-des-u-um Tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim O Moço do Bolinho Vocês conhecem o Moço do Bolinho O Moço do Bolinho, o Moço do Bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho, o moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Irmã Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Ela me anima Me joga para cima E sem preocupação Nós rimos de montão Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Aça tortinhas Comemos batatinhas E juntas cantamos Canções todo dia Irmã, irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Me ajuda a escalar No alto a chegar As melhores histórias Sei que ela vai contar Irmã, irmã Irmã Amigas para sempre Anda comigo Minha confidente Compra docinhos Sempre com carinho Castelos bem altos Nós duas construímos Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora O papai do Johnny Quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora Mamãe do Johnny Quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora O irmão do Johnny Quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora Irmã do Johnny Quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora O pequeno Johnny Quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Pedra, papel, tesoura Vem chover em outra hora Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Vem brincar Mão direita, papel Mão esquerda, papel É uma borboleta Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Vem brincar Mão direita, pedra Mão esquerda, tesoura É um caracol É um caracol Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Vem brincar Mão direita, tesoura Mão esquerda, tesoura É um caranguejo Pedra, papel, tesoura Pedra, papel, tesoura Um, dois, três Vem brincar Mão direita, papel Mão esquerda, papel Oh, não! É um leão! Papai Papai, papai Nosso guardião Sempre por perto Um homem de visão Planeja o futuro Nos protege contra o mal Programa as melhores férias Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Cozinha de tudo Somos sortudos O melhor milkshake Um bolo para seis Cada prato Todo dia Para todos nós Papai, papai Papai, papai Nosso guardião Nos ensina Coisas da vida Para andar de bicicleta E como empinar pipa Conta histórias bem legais Para todos nós Papai, papai Nosso guardião Sempre prepara Coisas variadas Sair pra acampar Onde cochilar Na fazenda A brincar Na rampa Escorregar Bebê tubarão Bebê tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Mamãe tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Papai tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovó tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim This time, we're going to go a little faster Are you ready? Bebê, tubarão Mamãe, tubarão Babá, tubarão Vovó, tubarão Tuyorum Cubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou catar, vou catar, vou catar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim. 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 Essa é pra você, mamãe! Enquanto ela estava deitada em sua cama, doente, seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente. Mamãe, conte pra nós o que foi. Não se preocupe. Ajudaremos. Seremos seus guardiões. Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta. Não havia como negar. Não estava bem disposta. Então, todos juntos decidiram ajudar. E com amor, puderam se guiar. Mamãe, mamãe, essa é pra você. Vamos cuidar de você. Vai melhorar, você vai ver. É sim. É o que vamos fazer. É sim. É o que vamos fazer. Mamãe, mamãe, essa é pra você. Vamos cuidar de você. Arrumar os quartos, o piso, o barrer. É sim. É o que vamos fazer. É sim. É o que vamos fazer. Mamãe, mamãe, essa é pra você. Vamos cuidar de você. Vamos cuidar de você. Nós vamos limpar, pra você descansar. É sim. É o que vamos fazer. É sim. É o que vamos fazer. Mamãe, mamãe. Mamãe, mamãe, um anjo para mim Alegre, tão linda, de um amor sem fim Me ensina a falar, me ajuda a andar Sempre me amparando até grande eu me tornar Mamãe, mamãe, a melhor que eu já vi Sempre limpinhos, ela nos deixa assim Nos cobre do frio, com o coração quentinho E lê as melhores histórias em quadrinhos Mamãe, mamãe, única você é Preparo meu cabelo, não deixo um fio em pé Retira da bagunça, me veste como nunca Com uma bela saia que combina com a blusa Mamãe, mamãe, nossa super voz Abafa os ruídos e canta pra nós Em línguas diferentes, canta com a gente E para bem dormir, quando a noite surgir Canção dos empregos E para bem dormir, quando a noite surgir Viajo pelo espaço, eu ando pela lua E sabe o que mais também? Exploro galáxias Você é um astronauta! Eu visto um uniforme Eu luto contra o crime E sabe o que mais também? Eu salvo pessoas Você é um policial Eu planto as sementes Eu cuido bem da terra E sabe o que mais também? Eu cultivo árvores Você é um jardineiro Eu apago incêndios Eu faço salvamentos E sabe o que mais também? Eu atendo emergências Você é um bombeiro! Eu ato mil delícias Pãezinhos e tortinhas E sabe o que mais também? Eu faço rosquinhas Você é um padeiro! Johnny, Johnny! Sim, mamãe! Johnny, Johnny! Sim, mamãe! Comendo açúcar Não, mamãe! Falando mentiras Não, mamãe! Abra a boca Ha, ha, ha! Johnny, Johnny! Sim, mamãe! Johnny, Johnny! Sim, mamãe! Comendo açúcar Não, mamãe! Falando mentiras Não, mamãe! Abra a boca Ha, ha, ha! Amigo, amigo! Vem comigo! Amigo, amigo! Vem comigo! Vem comigo! Amigo, amigo! Vem comigo! Vem comigo! Amigo, amigo! Vem comigo! 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 Amigo, amigo, vem comigo Amigo, amigo, sempre unidos Pra um sorvete eu te convido Sonhando e quase sempre rindo Amigo, amigo, sempre unidos Amigo, amigo, ouça bem Juntos vamos crescer também Vamos brilhar e ir além Amigo, amigo, ouça bem Amigo, amigo, não seja tímido Vem tocar o céu comigo Voando juntos vamos subindo Amigo, amigo, não seja tímido Amigo, amigo, verdadeiro Deixe sempre companheiros Meu grudinho o tempo inteiro Amigo, amigo, verdadeiro Bebê tubarão Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Tubarão, tubarão Papai, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, vovô tubarão Vou caçar, vou caçar Vou caçar, vou caçar Vou caçar Foge, foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São os estalvos São os estalvos São os estalvos São os estalvos É o fim, é o fim, é o fim Cabeça, ombro, joelho e pé Música Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Música Tornozelo, cotovelo, pé e senta, pé e senta Tornozelo, cotovelo, pé e senta, pé e senta E cabelos, quadris e queixo e bochecha Tornozelo, cotovelo, pé e senta, pé e senta Música Pés e barriga, braço e queixo, braço e queixo Pés e barriga, braço e queixo, braço e queixo Mãos e dedinhos, perna e lábios, perna e lábios Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé E olhos, ouvidos e boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Música Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar Papai da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A mamãe da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar O irmão da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A irmã da Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Ei, ei, vem brincar Uma casa vou montar A pequena Mary de folga está Ei, ei, vem brincar Música Canção dos sinais de trânsito Aqueles são sinais de trânsito Um semáforo, um semáforo Aqueles são sinais de trânsito Vamos aprender Semáforos têm três cores Três cores, três cores Semáforos têm três cores Vamos aprender Quando ver a cor vermelha Cor vermelha, cor vermelha Cor vermelha Quando ver a cor vermelha Você deve parar Quando ver a cor amarela Amarela, amarela Quando ver a cor amarela Você deve esperar Quando ver a cor verde, cor verde, cor verde Quando ver a cor verde, pode andar Aqueles são sinais de trânsito Um semáforo, um semáforo Aqueles são sinais de trânsito Agora já sabem Agora podemos cruzar a rua Cruzar a rua Cruzar a rua Conhecemos os sinais de trânsito Estamos todos felizes! O meu ursinho O meu ursinho tem dois olhos Dois olhos Dois olhos O meu ursinho tem dois olhos Eu amo o meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem um nariz O meu ursinho tem um nariz Eu amo o meu ursinho O meu ursinho O meu ursinho tem duas orelhas O meu ursinho tem duas orelhas Eu amo o meu ursinho O meu ursinho tem dois braços, dois braços, dois braços O meu ursinho tem dois braços, eu amo o meu ursinho O meu ursinho tem duas pernas, duas pernas, duas pernas O meu ursinho tem duas pernas, eu amo o meu ursinho O meu ursinho tem quatro patas, quatro patas O meu ursinho tem quatro patas, eu amo o meu ursinho Sete dias da semana A semana tem sete dias O primeiro dia de trabalho é a segunda Começamos na segunda, depois vem terça-feira Segunda-feira, terça-feira é o começo da semana A semana tem sete dias Depois de terça vem quarta-feira E na sequência quinta-feira Depois de terça e quarta-feira, em seguida quinta-feira Quarta-feira, quinta-feira, são meio da semana Finalmente é sexta-feira A semana tem sete dias O fim de semana começa no sábado É sábado, domingo já vem É fim de semana, podemos viajar também A semana tem sete dias Lá, 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 lá Essa é pra você, mamãe Enquanto ela estava deitada em sua cama, doente Seus filhos se reuniram em torno dela rapidamente Mamãe, conte pra nós o que foi Não se preocupe, ajudaremos Seremos seus guardiões Mas apenas uma tosse fraquinha foi sua resposta Não havia como negar Não estava bem disposta Então, todos juntos decidiram ajudar E com amor, puderam se guiar Mamãe, mamãe Essa é pra você Vamos cuidar de você Vai melhorar, você vai ver É sim, é o que vamos fazer 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 Mamãe, mamãe Essa é pra você Vamos cuidar de você Nós vamos limpar Pra você descansar É sim, é o que vamos fazer É sim, é o que vamos fazer Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe, tubarão 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 Papai, tubarão 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 Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovô, tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São os estalvos, são os estalvos, são os estalvos, são os estalvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim, é o fim This time we're going to go a little faster. Are you ready? Bebê tubarão, 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 mamãe tubarão, 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 papai tubarão, 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 vovó tubarão, 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 vovô tubarão, 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 tub Tubarão, tubarão, vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim, é o fim, é o fim Papai, papai, nosso guardião Sempre por perto um homem de visão Planeja o futuro, nos protege contra o mal Programa as melhores férias para todos nós Papai, papai, nosso guardião Cozinha de tudo, somos sortudos O melhor milkshake, um bolo para seis Cada prato, todo dia, para todos nós Papai, papai, nosso guardião Nos ensina coisas da vida Andar de bicicleta e como empinar pipa Conta histórias bem legais para todos nós Papai, papai, nosso guardião Sempre prepara coisas variadas Sair pra acampar, onde cochilar Na fazenda, a brincar, na rampa escorregar Aquela aranha Aquela aranha Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir A-ra, qua a-la, na rampa escorregar A-ra, na rampa escorregar Ó veio a-la A-ra, na rampa escorregar Com a-la O sol já vai surgindo F dump VI Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Aquela aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E aquela aranha continua a subir Canção do Boneco de Neve Canção do Boneco de Neve Vamos fazer um boneco de neve Boneco de neve, boneco de neve Vamos fazer um boneco de neve Com cenoura pro nariz Dois botões são para os olhos Para os olhos, para os olhos Dois botões são para os olhos e gravetos Um cachecol vai no pescoço, no pescoço, no pescoço Um cachecol vai no pescoço, tomara que não derreta Um chapéu pode ir em sua cabeça Sua cabeça, sua cabeça Um chapéu pode ir em sua cabeça Na manhã gelada de neve Dois botões são para os olhos e gravetos Cinco maçãs vermelhas Cinco maçãs estavam no prato Coma, 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 coma e só quatro maçãs ficaram inteiras Quatro maçãs estavam no prato Coma, 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 coma e só duas maçãs ficaram inteiras Coma, coma, coma e só duas maçãs ficaram inteiras Duas maçãs estavam no prato Todas vermelhas Que beleza, professora, gritou Coma, coma, coma e só uma maçã ficaram inteiras Uma maçã estava no prato Toda vermelha Que beleza, professora, gritou Coma, coma, coma e nenhuma maçã Ficou inteira e nenhuma maçã Ficou inteira Tenho um jardim bem verdinho Como deixo a ser Com muito trabalho, enxada e cuidado Sementes em fila, sem fim Sementes em fila, sem fim Tenho um jardim bem verdinho Como deixo assim Com flores vermelhas e sol que brilha Sementes em fila, sem fim Sementes em fila, sem fim Tenho um jardim bem verdinho Como deixo assim Com todo cuidado O solo molhado Sementes em fila, sem fim Sementes em fila, sem fim Sementes em fila Abra um livro Abra um livro Amiguinho Amiguinho Ler sempre é o melhor caminho Abra um livro Amiguinho Ler sempre é o melhor caminho Dentro de um livro Irá encontrar Pessoas e coisas de todo lugar Abra um livro Amiguinho 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 Ler sempre é o melhor caminho Abra um livro Abra um livro Amiguinho 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 Cinco patinhos foram nadar um dia Além da montanha e bem longe A pata mãe disse qua, qua, qua E apenas quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram nadar um dia Além da montanha e bem longe A pata mãe disse qua, qua, qua E apenas três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram nadar um dia Além da montanha e bem longe A pata mãe disse qua, qua, qua E apenas dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram nadar um dia Além da montanha e bem longe A pata mãe disse qua, qua, qua E apenas um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar um dia Além da montanha e bem longe A pata mãe disse qua, qua, qua E os cinco patinhos voltaram de lá E os cinco patinhos voltaram de lá Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Tubarão, tubarão, vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim Dance comigo Balance os ombros Balance os ombros Dance comigo Dance comigo Pé direito à frente Pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta Dê uma volta Dance comigo Dance comigo Mão direita pra cima Mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura Mãos na cintura Dance comigo Dance comigo Gire e gire Gire e gire Isso é um tchá 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 Bata os pés Bata os pés Dance comigo Dance comigo Dance comigo Dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa Jardim verdinho Jardim verdinho Como deixo a ser Muito trabalho Enxado e cuidado Sementes em fila Sem fim Sementes em fila Sem fim Tenho um jardim Bem verdinho Bem verdinho Bem verdinho Como deixo assim Com flores vermelhas E sol que brilha Sementes em fila Sem fim Sementes em fila Sem fim Tenho um jardim Tenho um jardim Bem verdinho Bem verdinho Como deixo assim Com todo cuidado O solo molhado Sementes em fila Sem fim Sementes em fila Sem fim Sementes em fila Dez pequenos números Um pequeno, dois pequenos Três pequenos números Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos números Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos números Dez pequenos números Dez pequenos, nove pequenos Oito pequenos números Sete pequenos, seis pequenos Cinco pequenos números Quatro pequenos, três pequenos Dois pequenos números Um pequeno número Um Dois Três Três pequenos números Quatro Cinco Seis Seis pequenos números Sete Oito Nove Dez pequenos números Um pequeno, dois pequenos, três pequenos Dez pequenos números Quatro pequenos, cinco pequenos, seis pequenos números Um pequeno número Dez pequenos números 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 números Se eu tenho quatro docinhos, mamãe não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem três! Eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho três docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ele um docinho, com quantos eu fiquei? Você tem dois! Eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Se dou pra ela um docinho, com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Com quantos eu fiquei? Se eu tenho dois docinhos, meu irmão não tem um docinho Estou pra ela um docinho Com quantos eu fiquei Você tem um! Agora todos temos docinhos! Esse cachorrinho Esse cachorrinho estava só Esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome Ele não tinha ninguém De dia ele chorava Ui, ui, ui E à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor Esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas Esse cachorrinho é bringalhão Esse cachorrinho latiu au, au, au Até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos Esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos Ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais E muito feliz ele está O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho 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 Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim conhecemos o moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô tubarão, 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 tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge foge Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim É o fim É o fim É o fim A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho, bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou presa em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe Uma mala e na porta Ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Poli tinha uma boneca Tinha uma boneca Que estava doente Ela ligou para o médico Pra vir urgente O médico chegou Com seu jaleco E uma mala E na porta ele bateu Com um ratatatata Sacudindo a cabeça Ele olhava para a boneca Ele disse Dona Poli Já com ela pra soneca Escreveu num papel Alguns medicamentos Voltarei amanhã Para o pagamento Dance comigo Música 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 Balance os ombros, balance os ombros Dance comigo, dance comigo Pé direito à frente, pé esquerdo atrás Isso é uma salsa Dê uma volta, dê uma volta Dance comigo, dance comigo Mão direita pra cima, mão esquerda pra baixo Isso é uma rumba Mãos na cintura, mãos na cintura Dance comigo, dance comigo Gire e gire, gire e gire Isso é um tchá 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 Bata os pés, bata os pés Dance comigo, dance comigo Agora os dois pés Bate, bate, bate Isso é uma falsa Meu ursinho, dê um giro Meu ursinho, meu ursinho Dê um giro Meu ursinho, meu ursinho Toque o piso Meu ursinho, meu ursinho Dê um salto Meu ursinho, meu ursinho Chegue bem alto Meu ursinho, meu ursinho Corvecer bem Meu ursinho, meu ursinho Toque os piso Meu ursinho, meu ursinho Apague a luz Meu ursinho, meu ursinho Até depois Eu sou um músico Um músico eu sou De um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o piano Um músico eu sou De um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco a bateria Um músico eu sou De um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco os sinos Um músico eu sou De um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o violino Um músico eu sou De um lugar distante O que será que pode tocar? Eu toco o trompete Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse é meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Muito prazer Te dou um exemplo Do que posso fazer Giro a minha alça Pro lugar do meu nariz É só virar Estou pronto pra servir Sou um pequeno bule Robusto e feliz Essa é minha alça E esse é meu nariz Cheio de vapor Um assobio vai ouvir É só virar Estou pronto pra servir Bebê tubarão Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovó, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vovô, tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar, vou caçar, vou caçar Foge foge São de Salvos É o fim 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 Essa vez nós vamos ir um pouco mais rápido Você está pronto? Tubarão, tubarão, vovó tubarão Vou catar, vou catar, vou catar, vou catar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, 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 é o fim As Rodas do Ônibus As Rodas do Ônibus giram e giram Giram e giram Giram e giram As Rodas do Ônibus giram e giram Pela cidade As Rodas do Ônibus Giram e giram, giram e giram, giram e giram As rodas do ônibus giram e giram pela cidade Os limpadores do ônibus limpam e limpam Limpam e limpam, limpam e limpam Os limpadores do ônibus limpam e limpam pela cidade As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Piscam, 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 piscam As luzes do ônibus piscam, piscam, piscam Pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Pela cidade As pessoas no ônibus balançam e balançam Balançam e balançam, balançam e balançam As pessoas no ônibus balançam e balançam Pela cidade As portas do ônibus balançam e balançam O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Vocês conhecem o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho O moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho Vocês conhecem o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Sim, conhecemos o moço do bolinho O moço do bolinho, o moço do bolinho Sim, conhecemos o moço do bolinho Que vive aqui pertinho Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha uma vaquinha Era mu-mu pra cá, mu-mu pra lá Era mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha pintinhos Era piu-piu pra cá, piu-piu pra lá Era piu aqui, piu ali, em todo lado piu-piu Seu lobato tinha um sítio Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um gato Era mu-mu pra cá, mu-mu pra lá Era mu aqui, mu ali, em todo lado mu-mu Seu lobato tinha um sítio E nesse sítio tinha um pato E nesse sítio tinha um pato E era piu-piu pra cá, piu-piu pra lá Era piu-piu ali, em todo lado piu-piu Seu lobato tinha um sítio Ia, ia, ô A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Soquei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Soquei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar Procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Bem tristinho Bem tristinho Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta Bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos Todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Cores do arco-íris Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor Escorregando em trilhas de ouro Lá, 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 lá Se a cor vermelha fosse uma pilha de rosas Que sonho com cheiro bom Se a cor laranja fosse como o sol no céu Que lindos raios de sol Flores amarelas desabrocham na janela Lá, 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 lá E se a cor verde fosse grama no jardim E o céu azul brilhante Se o azul anil fosse uma piscina grande Que vista deslumbrante Vou caminhando em violetas carregando Lá, 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 lá Um arco-íris de borboleta e doces Que sonho cheio de cor O quarto bagunçado da Molly Pequena Molly acordou feliz num dia ensolarado Levantou-se, foi comer e foi brincar animada Ela abriu o seu armário pra pegar um vestido Mas sua mãe viu a bagunça em seu quarto inteiro Ela olhou para o quarto com uma cara zangada Você não vai sair até que esteja arrumado Molly fez a cama e foi pegar uma vassoura Deixou tudo bem guardado e limpou na hora Molly pronta de mochila procurou por sua bola Ela olhou por todo lado mas ali não estava Ela olhou bem no alto e finalmente viu a bola Mas sua mãe passou de novo e ficou chocada Ela olhou para o quarto com uma cara zangada Eu disse que só vai sair se está arrumado Molly organizou o seu quarto outra vez Um beijinho pra mamãe e um tchauzinho também Bons hábitos! Bons hábitos! Escove, escove, escove os dentes Escove todo dia Muito bem, 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 escove todo dia Lave, lave, lave o rosto, lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, lave todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, lave todo dia Escove, escove, escove o cabelo Escove todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Escove todo dia Coma, coma muito bem, coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Coma todo dia Tome, tome o seu leite, tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Tome todo dia Bebê Tubarão Bebê Tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão 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 Vovó Tubarão 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 Vovô Tubarão 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 Tuvarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 Essa vez nós vamos ir um pouco mais rápido Você está pronto? Tubarão, tubarão Papai, tubarão Tubarão, tubarão Tubarão, vovó, tubarão Tubarão, tubarão Vovô, tubarão Tubarão, tubarão Vou caçar, vou caçar Vou caçar, vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 Poli tinha uma boneca Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jalepe, uma mala E na porta ele bateu um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Poli tinha uma boneca que estava doente Ela ligou para o médico pra vir urgente O médico chegou com seu jaleco e uma mala E na porta ele bateu com um ratatatata Sacudindo a cabeça, ele olhava pra boneca Ele disse, dona Poli, já com ela pra soneca Escreveu num papel alguns medicamentos Voltarei amanhã para o pagamento Ei, ei, come and play Ei, ei, come and play Let's go build a house of hay Mary's daddy's on a holiday Ei, ei, come and play Ei, ei, come and play Let's go build a house of hay Mary's mommy's on a holiday Ei, ei, come and play Ei, 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 come and play Let's go build a house of hay Mary's brother's on a holiday Ei, ei, come and play Hey, ei, ei, come and play Let's go build a house of hay Mary's sister's on a holiday Ei, ei, come and play Hey, ei, come and play Hey, ei, let's go build a house of hay No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Encontramos vegetais e ervilhas por lá Chocolate em nossa cesta nunca pode faltar Escolhemos um pãozinho e uma carne pra fazer E muito mais coisas que queremos comer Lá tem de tudo, então por que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar No supermercado é pura diversão E sempre conseguimos algo bom, bom, bom Um chiclete ou uma revista com certeza lá tem E enchemos nossas cestas com jujubas também Escolhemos nosso frango, queijo, carne e batata Agora estamos prontos, vamos comprar uma torta Lá tem de tudo, então por que esperar? Vamos lá, não demore, não vá se atrasar Hey, hey, come and play Hey, hey, come and play Let's go build a house of hay Mary's daddy's on a holiday Hey, hey, come and play Hey, hey, come and play Let's go build a house of hay Mary's mommy's on a holiday Hey, hey, come and play Hey, hey, come and play Hey, hey, come and play Let's go build a house of hay Mary's brother's on a holiday Hey, hey, come and play Hey, 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 come and play Hey, 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 come and play Let's go build a house of hay Mary's sister's on a holiday Hey, hey, come and play Hey, 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 come and play Hey, 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 come and play Hey, 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 hey Let's go build a house of hay Little Mary's on a holiday Hey, 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 come and play Quantos dedinhos? Quantos dedinhos em uma mão Quantos dedinhos em uma mão Quantos dedinhos em uma mão Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco 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 Quantos dedinhos nas duas mãos? Quantos dedinhos nas duas mãos? Quantos dedinhos nas duas mãos? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Bata, 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 palmas Bata, 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 palmas Bata, 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 palmas Todos batendo palmas Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Quantos dedinhos tem um pé? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco 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 Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Quantos dedinhos nos dois pés? Todos contando juntos Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Bata, bata, bata os pés Bata, bata, bata os pés Bata, bata, bata os pés Todos batendo os pés Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez Canção do poema Eu leio um poema antes de dormir Com ele imagino uma imagem para mim Nunca fico só como amigo pode ser Me ajuda a adormecer e bom sonho se envolter Antes eu precisava que alguém lesse pra mim Ouvia com atenção, usando a imaginação Um poema é um amigo que me ensina de montão Me ajuda a dormir quando eu não conseguir Eu guardo os meus poemas na minha prateleira Alguns com figuras eu leio com certeza Eu crio imagens lindas que fazem companhia E até bons amigos que levo para a vida Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vovó tubarão 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 Vovô tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim, é o fim 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 É o fim A bola do bingo sumiu Bingo e eu jogando bola Jogando bola, jogando bola Bingo e eu jogando bola Num dia ensolarado Joguei a bola um pouco longe Um pouco longe, um pouco longe Joguei a bola um pouco longe Bem afastado Bingo correu para buscar Pra buscar, pra buscar Bingo correu para buscar E o jogo continua Ele voltou sem nenhuma bola Sem a bola, sem a bola Ele voltou sem nenhuma bola E o jogo tinha acabado Eu comecei a procurar, procurar, procurar Eu comecei a procurar Fiquei até cansado Eu procurei por todo lado Todo lado, todo lado Eu procurei por todo lado Nada foi encontrado Bingo ficou bem tristinho Sem seu brinquedinho Logo alguém bateu na porta Bateu na porta, bateu na porta Logo alguém bateu na porta Eu fui atender Nosso vizinho achou a bola Achou a bola Achou a bola, achou a bola Nosso vizinho achou a bola Ficou preso em sua árvore E nós jogamos todos juntos Todos juntos, todos juntos E nós jogamos todos juntos Juntos toda tarde Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Um pequeno, dois pequenos Três pequenos ônibus Quatro pequenos, cinco pequenos Seis pequenos ônibus Sete pequenos, oito pequenos Nove pequenos ônibus Dez pequenos ônibus Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Nesta data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Irmão Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Conserta meus brinquedos, enfrenta os meus medos E alto ele canta comigo o dia inteiro Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Me ajuda a pedalar e gosta de brincar Coisas que eu gosto, saímos pra comprar Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, é sua missão Sempre ao meu lado, por onde eu andar E sempre brincando, querendo me assustar Irmão, irmão do meu coração Sempre protetor, sempre protetor, é sua missão Amigo, amigo, vem comigo E quase sempre rindo Amigo, amigo, sempre unidos Amigo, amigo, ouça bem Juntos vamos crescer também Vamos brilhar e ir além Amigo, 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 ouça bem Amigo, amigo, não seja tímido Vem tocar o céu comigo Voando juntos, vamos subindo Amigo, 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 não seja tímido Amigo, amigo, verdadeiro Deixe sempre companheiros Meu grudinho o tempo inteiro Amigo, amigo, verdadeiro Acordar Acordar Lave o rosto ao acordar Pala, dala, dala, lala, 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 lala Põe as coisas no lugar Pala, dala, lala, 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 lala Faça a cama, não se esqueça Pala, dala, lala, 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 lala E a mamãe obedeça Coma frutas no café da manhã Bananas, uvas, laranjas e maçãs Se arrume para a escola Bem bonito está na hora Não se esqueça do sorriso Deixa tudo mais bonito Cumprimente seus amigos Falalalalalalalalalala Nunca finja não é preciso Falalalalalalalalalala Seja gentil com todo mundo Falalalalalalalalalala Na escola nos divertimos muito Falalalalalalalalalala Aprender é um tesouro Falalalalalalalalalala Chuva, chuva vai embora Chuva, chuva vai embora Vem chuva, chuva vai embora Vem chuva, chuva vai embora Vem chover em outra hora O irmão do Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora A irmã do Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Vem chover em outra hora O pequeno Johnny quer brincar agora Chuva, chuva, vai embora Bebê tubarão Bebê tubarão 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 Mamãe tubarão 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 Papai tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge São de salvos São de salvos São de salvos São de salvos É o fim 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 This time we're gonna go a little faster! Are you ready? Bebê tubarão 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 Mamãe Tubarão 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 Papai Tubarão Tubarão, 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 vovó tubarão Tubarão, 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 vovô tubarão Tubarão, tubarão, tubarão Vou catar, vou catar, vou catar, vou catar Foge, 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 foge São de salvos, são de salvos, são de salvos, são de salvos É o fim, é o fim, é o fim, é o fim Esse cachorrinho Esse cachorrinho estava só, esse cachorrinho se perdeu Esse cachorrinho tinha fome, ele não tinha ninguém De dia ele chorava, ui, 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 e à noite também Esse cachorrinho conheceu o amor, esse cachorrinho tem um lar Ele sempre ganha recompensas, esse cachorrinho é bringalhão Esse cachorrinho latiu au, 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 até o nosso portão Esse cachorrinho tinha bons amigos, esse cachorrinho tinha um lar Ele tinha muitos brinquedinhos, ele gostava de brincar Esse cachorrinho não chora mais, e muito feliz ele está Irmã Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Aça tortinhas, comemos batatinhas E juntas cantamos canções todo dia Irmã, irmã, amigas para sempre Anda comigo, minha confidente Anda comigo, minha confidente Anda comigo, minha confidente E juntas cantamos canções todo dia Castelos bem altos, nós duas construímos Viola Kids O送ão O送ão